Em 1914, surge a Casa Parente, uma loja que, como as mulheres da época, tinha o desejo de se expressar e conquistar o seu espaço. As mulheres então ganharam o direito ao voto, a igualdade de salários e deram um basta ao preconceito. E nós estávamos lá, ajudando a mantê-las firmes, fortes e lindas. Se a nossa história se confunde com a própria história da mulher, não é por acaso. Parente, 95 anos. A beleza presente em todas as conquistas.